Tamires, isso é tipo um vídeo, tipo uma homenagem pra você, já que você gosta dessa música. Vamos lá, fazer 100% ela. Vai ser um pouco difícil, mas a gente consegue, né? Vamos lá, fazer 100% ela. Vamos lá. Vamos lá, fazer 100% ela. Vamos lá, fazer 100% ela. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?